Quer aprender a desenhar o seu personagem favorito de anime? Mesmo que você não tenha o famoso dom para desenhar? Então clique no link na descrição. Dizem por aí que o cachorro é o melhor amigo do homem. E isso tem tudo para ser verdade. Mas existem outros animais que também podem ser nossos amigos. Como os golfinhos, porcos, coelhos e por aí vai. E hoje no Mega Vídeo, você vai conhecer algumas histórias incríveis de pessoas que tiveram suas vidas salvas por animais. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Coelho salva seu dono Um coelhinho salvou seu dono de um ataque cardíaco. Um homem inglês chamado Simon Stiegel entrou em coma diabético, o que pode ser letal. Sua esposa estava presente no momento em que ele iria ter um ataque cardíaco. Dory, a coelhinha do casal, percebeu que algo estava errado. Então ela subiu em seu dono e começou a bater as patinhas, lamber a sua boca e fazer um grande fuzuê. Só aí sua esposa percebeu que algo estava errado e chamou os paramédicos. Gatinho que salvou família Uma americana chamada Diane Boucher foi acordada com os altos miados do seu gatinho na garagem. O gatinho miou tão alto que a mulher desceu até o local para ver se ele estava bem. Chegando lá, ela viu muita fumaça e fogo. Pegou o gatinho e retornou à casa para avisar as demais pessoas. Graças a isso, todo mundo ficou a salvo e o gatinho foi tratado como herói pela família. O menino de 14 anos caiu do barco em que estava e não sabia nadar. Foi então que um golfinho muito esperto tentou com todas as forças levar o garoto até a beira do lago e ao mesmo tempo tentava alertar as pessoas do barco. Até que o golfinho conseguiu levar o garoto para perto do barco e seu pai o socorreu. Mulher salva por cavalo Pode ser estranho, mas a cada ano morrem mais pessoas por ataques de vacas do que de tubarão. Uma fazendeira da Escócia chamada Fiona escutou gritos de um bezerro. Após chegar ao local, a vaca-mãe do bezerro começou a atacá-la, vestindo contra a mulher várias vezes, até que ela caiu no chão. E para piorar, a vaca ainda tentou rolar por cima dela, até que uma égua chamada Carrie escutou os gritos da dona e correu até o local. A égua defendeu dando vários chutes na vaca, dando tempo de Fiona se arrastar e se proteger atrás de uma cerca elétrica. Que loucura, hein? Porco que salvou sua dona Este porquinho nunca havia saído de seu cercado, mas quando percebeu que sua dona estava sofrendo ataque cardíaco, ele conseguiu, não sei como, sair daquele lugar e correr até a rodovia mais próxima, ficando no local por cerca de 45 minutos tentando parar os carros. Até que um homem percebeu que o porquinho estava querendo algo, pois estava bastante agitado e ficava retornando à casa para ver a dona. Em uma dessas idas, o homem resolveu segui-lo e viu a mulher e então chamou uma ambulância. Incrível, não é? Cachorro que salvou o bebê Uma família americana do estado de Kentucky, Estados Unidos, morava perto das trilhas do trem local. Rose Madson se descuidou e Aiden, seu bebê de 1 ano e 6 meses, andou até as trilhas do trem e ficou preso em uma das ferragens. Buster, o cachorro da família, ouviu o choro da criança, ficando inquietado com a situação. Por sorte, Rose conseguiu resgatar seu bebê a tempo, antes do trem passar. E você, o que achou destes casos? Conte pra gente aqui nos comentários. Quer aprender a desenhar o seu personagem favorito de anime? Mesmo que você não tenha o famoso dom para desenhar? Então acesse o querodesenhar.com, que vai te ensinar passo a passo a fazer desenhos profissionais. Ficou curioso? Então clique no link que está na descrição. E se você gostou deste vídeo, já vai deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.